Olá pessoal, eu sou Marco Júnior e você está no canal Fala aí Nerd. Hoje nós vamos falar do filme A Sombra do Lobisomem, também conhecido por La Noite de Valpurgues de 1970, dirigido por Leon Klimovski e estrelado por Jacinto Molina, mais conhecido pelo seu pseudônimo Paul Knight. Este é o filme Primo Pobre do seu remake A Noite do Lobisomem, que eu já fiz resenha aqui no canal e vou deixar disponível na playlist que vai estar no final deste vídeo para você conferir. A Sombra do Lobisomem, ou A Noite do Valpurgues de 1971, ou uma cacetada de nomes que este filme ganhou a cada lançamento. É o mais famoso filme do personagem Waldemar Daninsky, o lobisomem espanhol interpretado pelo ator, diretor, produtor e roteirista Paul Knight, ou Jacinto Molina, que fez do seu lobisomem espanhol ou polonês o mais carismático do cinema. O personagem criado por Jacinto Molina e seu pseudônimo Paul Knight esteve em uma série deliciosa de produções fantásticas com roteiros bizarros, interpretações pra lá de caseiras, conseguindo superar em quantidade e absurdos até o lendário Low Channel Jr., com seu amargurado Larry Talbot da Universal. Com pouca ou nenhuma relação entre os filmes, a série é o Ombro e Lobo, conta com belíssimas mulheres, tem monstros variados como vampiros, zumbis, bruxas, seitas satânicas, criaturas de Frankenstein, cientistas loucos, múmias e o que mais que usasse em seu caminho. Em La Noite de Valpurgues, ou A Sombra do Lobisomem, ele terá um conflito com uma condessa húngara, vampira com muitas semelhanças, com a famosa Elizabeth Bathory. Uma das peculiaridades entre estes filmes é que eles traziam pouquíssima ou nenhuma cronologia entre si, mesmo com o Knight repetindo seu papel como lobisomem em todas as produções. A Sombra do Lobisomem é o segundo filme da franquia e é uma verdadeira pérola dos filmes trash, feito com orçamento ridículo, irrisório, atuações bizarras, enredo e diálogos chatos pra caramba, cheio de furos de roteiro e erros de continuidade grotescos, sem falar nos efeitos especiais, que são esdrúxulos e fazem esse filme ser deliciosamente divertido. Sabe aquele tipo de produção que é ideal para você chamar uma galera que gosta de filmes trash para uma sessão pipoca e rolar de rir durante a exibição? É esse tipo de filme. O filme começa com dois médicos em plena lua cheia, indo fazer uma autópsia num terrível assassino que assolou a região. O tal Valdemar Daninsky, com especulações sobre seu possível envolvimento com a licantropia e sua marca do pentagrama no peito, que mais parece uma figura geométrica mal feita desenhada por uma criança. É quando um deles tem uma ideia genial de retirar as balas que o levaram à morte para provar ao seu colega que tudo não passa de uma história da carochinha. Após esse ato irresponsável de retirarem as balas do cadáver, Valdemar Daninsky volta à vida, já transformado em lobisomem, ataca e dilacera os dois idiotas, escapando pela floresta fora, onde, na sequência, ele já ataca uma garota camponesa nos bosques, arrancando sua roupa só para que ela fique com os seios de fora. Nos créditos iniciais, vemos que a direção do filme está nas mãos de um dentista argentino, chamado Leon Klimovski, que fez A Orgia Noturna dos Vampiros, de 1974. Sim, o cara é formado em odontologia e está fazendo um filme de terror. Imagina no que isso vai dar. O espectador, então, é jogado na cidade de Paris e passa a conhecer a bela Elvira, a limitada atriz Gabi Fuchs, de A Marca do Diabo, de 1970. E conta onde seu namorado, o inspetor Marcel, feito por András Rezino, que sabe mais ou menos onde está a tumba da terrível Condessa Vandessa, até rimou, né? Condessa Vandessa de Nadasde, que mantinha a beleza e a juventude, se alimentando de sangue de virgens e na realização de rituais. Novamente, uma clara referência à lenda da Condessa de Sangue. E como Elvira pretende continuar sua tese a respeito dessa vilã húngara, ela resolve partir no dia seguinte para um fim do mundo no norte da França, levando sua amiga Genevieve, que é feita pela lindíssima atriz alemã, Bárbara Capel. Perdidas, então, elas resolvem pedir informação para um simpático senhor, ninguém menos que Valdemar Daninsky, que é um homem atormentado pela maldição do lobo e está procurando uma forma de dar cabo de sua vida e terminar com seu sofrimento de cantropo, que é uma situação recorrente em todos os filmes de Polnath. E este senhor Daninsky se diz um escritor que está fazendo pesquisas para o seu próximo livro. Então ele sugere que as duas garotas passem alguns dias em sua casa com o propósito de ajudá-las na pesquisa e, como em qualquer filme, elas convenientemente aceitam a sugestão e repousam na residência, descobrindo mais tarde que lá também mora a irmã desequilibrada mental de Valdemar, que é chamada Elizabeth, feita por Helena Samarina, que fará o alerta para que as duas fujam dali o quanto antes. Valdemar Daninsky, extremamente cortês e solícito, hospeda as duas beldades e logo cai de amores por Elvira e ela por ele. O lobisomem tem os seus interesses próprios de encontrar a cruz de prata de Maieza, que é o único artefato mágico capaz de pôr fim a sua vida de lobisomem, contanto que seja manuseada por uma mulher que o homem de verdade. E ele acredita que esta cruz possa estar enterrada no túmulo da Condessa Vandessa. Olha a rima de novo. Os três então descobrem a tumba e decidem abri-la para verificar se há vestígio da Condessa no local, com o afastamento apenas de Elvira, que vai passear entre umas ruínas de um monastério. Genevieve então retira a cruz de prata dos restos mortais da Condessa, que foi a arma que a havia liquidado no passado, e sofre um corte no braço, fazendo seu sangue espirrar milimetricamente na boca do esqueleto. A partir daí, começa a presepada do filme, começando perto dali, quando Elvira já é atacada por um monge zumbi que aparece do nada e que foi inspiração para os templários mortos-vivos e maltrapilhos do filme A Noite de Terror Cego, do diretor Amando de Osório, de 1972. O segundo ato de Assombra do Lobisomem é muito bizarro e com muita exceção de linguiça, com a Condessa Vandessa, feita pela bela atriz Pat Shepard, vampirizando Genevieve em um encontro sensual noturno. E juntas, elas partem para chupar o sangue das camponesas desavisadas das redondezas. Temos também um sujeito esquisito com cara de psicopata, chamado Pierre, que é uma espécie de zelador do castelo de Valdemar Daninsky, que leva Elvira para deixar uma carta no correio para seu então namorado traído, o inspetor Marcel Andrés Rezino, e tem uma conversa com ela no carro, que é uma das mais ridículas da história do cinema de horror. Sem contar as escapadelas de Valdemar Daninsky, como Lobisomem nas Noites de Lua Cheia, deixando uma trilha de cadáveres. Temos momentos memoráveis de vergonha alheia neste longa, que conta com o auxílio do diretor dentista e argentino Leão Klimovski, falta de recursos técnicos e financeiros, e a cena digna de um filme de comédia, em que o irmão de Pierre tenta matar Valdemar com uma faca e termina caindo sobre a própria arma e morrendo. Além da cena de Daninsky decapitando o nítido boneco com seu machado, após ter matado e colocado uma estaca no peito de Genevieve. Neste filme também temos coreografias de cenas de ação, que parecem terem sido feitas para um filme dos trapalhões, com muitos safanões, cambalhotas e pulos, atores com diálogos ruins, que se misturam com efeitos pobres, de transformação em lobisomem, com chumaços de pelos escuros, surgindo no rosto de Daninsky, e roupas intactas, após a sua volta à forma humana, o intenso derramamento de sangue, e muitas cenas com seios de fora. Eu creio que é quase impossível, depois desta crítica, você não querer ver este filme e deixar ele passar ileso, seja por você ser um apreciador de filmes trash, ou apenas por ter a curiosidade de descobrir tudo que não deve ser feito na produção de um longa de terror. O filme teve outros títulos, como Satã contra o Lobisomem, A Sombra do Lobisomem, Lua de Sangue, O Lobisomem contra a Mulher Vampiro. Esse filme tem falhas gritantes em seu desenvolvimento, mas acerta os passos nas caracterizações da vampira, na transformação de Genevieve, e na sombra do diabo que atiça a imaginação do espectador, sobre o que poderia vir a ser a tradicional noite de Valpurgues. Essa tal noite especial acontece na madrugada do dia 30 de abril, até o raiar do sol do dia 1º de maio, com a celebração pagã do fim do inverno e chegada da primavera. E fica óbvio que o orçamento desse filme impediu a realização desse ritual para o filme. Nele, a condessa sequestra Elvira e Marcel, para que o diabo possua o corpo da garota, o que afasta a mitologia vampírica do foco da produção. Mesmo com seus equívocos técnicos e direção falha de Leon Klimovski, além do caráter exploitation do longa, A Sombra do Lobisomem é um dos grandes exemplares da filmografia de Ponati, que representa sua personagem com muita solidez e inteligência nas noites de lua cheia. Minha nota para A Sombra do Lobisomem é 7. Filme de terror trash dos anos 70, que é tão ruim que termina ficando bom, e um dos melhores do gênero, feitos fora do eixo Hollywood e Londres, sendo um verdadeiro cult. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Você que é inscrito no canal, deixe o seu like, que é de graça, e você que está conhecendo o canal agora, inscreva-se e ative as notificações em todas, para receber vídeos novos toda semana. Por hoje é só pessoal, um abraço e até a próxima. E aí,